Olá, eu sou a doutora Elayne Cruz, autora deste livro Equilíbrio Emocional Personalidade Transformada pelo Fruto do Espírito, editado pela CPAD. E claro, nós temos conversado aqui sobre a importância do nosso equilíbrio emocional. Quando a gente fala de emoções, a gente está falando da nossa vida íntima, da nossa vida pessoal, de tudo aquilo que aflora na nossa alma, nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos, tudo isso fala da nossa vida emocional. Temos conversado sobre o fruto do Espírito e hoje eu queria pensar sobre uma das virtudes, que é o amor, mas nas suas variadas formas e facetas. É importante a gente entender. Nós temos no Novo Testamento a palavra amor traduzida de quatro palavras gregas diferentes. E é importante que a gente entenda que cada uma dessas palavras, ela mostra as facetas, ou um lado de uma só das virtudes do fruto. E por isso eu quero pensar com vocês sobre isso. A primeira palavra que a gente encontra no Novo Testamento, em grego, é a palavra ágape, o amor ágape, transformado na palavra ágape no Novo Testamento. Nos textos bíblicos encontramos muitas vezes a palavra ágape, para designar o amor divino, expresso na sua totalidade e complexidade como o amor de Jesus na cruz do Calvário. O amor ágape fala desse amor divino, desse amor pela obra de Deus, desse amor incomensurável de Deus por nós, que manda o seu Filho nos gêneros, que também nos ama, que separa os seus discípulos e que ama a tal ponto de se entregar. O próprio Deus se esvazia e por amor morre na cruz, no meu lugar e no seu lugar. O amor ágape é o amor que a gente tem pela obra de Deus. O amor ágape, na nossa vida, é o amor que a gente tem pela obra missionária, pela evangelização, quando você ama pessoas, mesmo que você nunca tenha visto. É tão gostoso quando a gente ama. Às vezes você lê um comentário, lê uma notícia de um crente, de alguém que está do outro lado do mundo e você olha com aquele olhar de misericórdia, com um olhar de amor, de sabermos que somos de uma mesma família. É esse amor, por exemplo, que a gente sente pelos nossos amigos e até mesmo pelos nossos inimigos. Amar inimigos é amar com o amor ágape, esse amor que é sobrenatural, um amor divino, um amor intenso, forte, grande, que fala do grande amor de Deus na nossa vida. Mas encontramos também uma outra palavra grega que fala de fileo, página 48. A palavra filho pode ser traduzida por irmandade ou filiação. O amor filho é o amor formado a partir dos relacionamentos que temos com pessoas das quais gostamos. É um amor compromissado, aquele amor amigo, amor doador. É um amor, literalmente, com quem a gente, aquele amor que a gente sente, por quem a gente tem uma aliança, uma aliança de amizade, de companheirismo, de afeto, amor que passa muitas vezes pelos laços da consanguinidade. Nos pais, se retrata a partir da dedicação dos pais para com os filhos. É aquele amor gostoso que vai sendo nutrido a partir do momento que um casal sabe que está grávido e é interessante, é aquela criança que mexe, você não vê, você não sabe como vai ser, mas você já começa a amar aquele pai que vai falando ali perto da barriga da mãe que está grávida. É aquele amor que vai sendo nutrido, aquele amor que passa a noite acordado quando a criança está com febre. É um amor que a gente sente pelo filho, o amor que depois os filhos aprendem com os pais e podem também nutrir com os seus pais. É um amor que gera vínculos. Um filho consegue amar, honrar e respeitar pais ausentes, às vezes pais abusadores, frios e infiéis. É muito interessante isso. É um amor que pode ser ensinado. A gente ama porque é pai, a gente ama porque é filho, mas a gente ama porque, de alguma forma, aquele laço de consanguinidade vai criando em nós um compromisso, um comprometimento, uma decisão de amar. Há também o amor entre irmãos e a gente está falando aqui de filiação, a gente está falando de consanguinidade. É um amor importante para ser ensinado para os nossos filhos. É o amor que começa numa casa e é na casa que um irmão aprende a amar o outro, a respeitar o outro. Irmão briga, irmão pensa diferente, irmãos têm visões de mundo diferentes, têm temperamentos diferentes, mas é em casa, a partir do amor filho, que a gente vai exercitando entre irmãos, que a gente vai aprendendo a amar os pares, para que lá na frente a gente aprenda a amar os colegas de trabalho, para que lá na frente a gente aprenda a amar também os nossos irmãos na igreja. Daí a importância do convívio. É no convívio com os irmãos, página 49. Ainda pequenos no lar que aprendemos a conviver, a trocar, a negociar afeto e objetos. Em casa, é naquele convívio entre irmãos que a gente aprende a trocar um brinquedo, a trocar objetos e a gente aprende a negociar o uso de uma roupa, às vezes o uso de um sapato. Exatamente. A gente aprende a negociar, a gente aprende a respeitar, a gente aprende a conversar. E é importante que esse afeto seja muito bem trabalhado pelos pais. Eu me lembro, e talvez você tenha tido uma educação semelhante, que quando nós éramos crianças, eu fui criada com três irmãs quase da mesma idade, um irmão temporão que nasceu quando eu tinha já 14 anos. Mas com as minhas irmãs, com aquelas que eram mais próximas, quando a gente brigava, os meus pais nos faziam ficar abraçados, e a gente ficava abraçado muitas vezes ainda com raivinha numa da outra, dizendo no pé do ouvido, você é chata, você é isso, você é aquilo. A gente ia ali brigando. Até minha mãe dizia, vocês só vão se afastar do abraço quando conseguirem pedir desculpa e dizer que amam uma outra. Depois, claro, a gente estava tão cansado de brigar que a gente pedia perdão, a gente pedia desculpas, mas que coisa importante é essa? É algo que a gente aprende a abraçar, a pedir perdão, a pedir desculpas, a negociar, a trocar, construindo este amor. Nos casais, o amor filha é o amor responsável pelo companheirismo, pela amizade entre os casais. Eu tenho um livro que se chama Sócios, Amigos e Amados. E lá eu digo que, sem dúvida alguma, sociedade deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Os dois uma só carne, a gente sabe que está falando de sexo, mas esse se unir é esse amor filha, é o amor da amizade. É a amizade que segura um casamento, é a amizade que sustenta um casal. É um casal amigo, é um casal que é cúmplice, é um casal que anda junto, é um casal que ri junto, é um casal que consegue viajar sozinho, é um casal que consegue desenvolver laços de amizade, de confiança mútua. Eu digo aqui, no casamento, com esse amor, os cônjuges não competem, mas somam competências e habilidades, desenvolvendo uma unidade para criar os seus filhos, para a vida econômica, para dividir as finanças, para superar os obstáculos na vida conjugal, profissional e pessoal. Algumas passagens falam também, especialmente, claro, particularmente, aquelas que falam sobre casamento, sobre o amor eros. O amor eros é o amor formado, página 50, a partir dos relacionamentos com pessoas do sexo oposto. É que unem um homem e uma mulher, que só é possível dentro de uma relação heterossexual, sadia, aprovada por Deus, legítima e só pleno dentro do casamento. O mundo tem feito com que esse amor, que é lindo, que é bíblico, que é divino, que é uma doação de Deus para casais, esteja sendo desvirtuado. A palavra eros tem sido desvirtuado aí na nossa sociedade. O que a gente tem visto é uma erotização infantil. O que a gente tem visto é uma sexualidade doentia, patológica, que não condiz com este amor que a Bíblia fala, que é importante que haja entre marido e mulher. No casamento, ele se reflete no ato sexual, que quando feito com o amor, com o amor do casal dedicado, com carinho, com afeto, ele faz com que os cônjuges se tornem mais unidos, cativos um ao outro. E quando fazer sexo, se torna fazer amor. Tem muita gente que só faz sexo. Tem muita gente que dentro do casamento entende o ato sexual como uma necessidade biológica, mas não. O ato sexual, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, que une o casal. O ato sexual é para ser praticado entre o marido e a mulher para a unidade, para o prazer conjugal, para que esse casal se torne cada vez mais santo, se torne cada vez mais, literalmente, saciado. E a alma saciada pisa favos de mel. Uma pessoa, quando se casa, ela precisa entender, que ela precisa desenvolver este amor. Eu digo assim, o homem, quando se casa, quando pensa em se casar, ele pensa em ter uma esposa, mas muito mais, ele prioritariamente quer ter uma mulher amorosa e feminina. Uma amante que o trate com reciprocidade, que lhe faça carinhos e carícias. Há uma diferença aí, você sabe muito bem. Já a mulher se casa para ter um marido. E muitas vezes ela se esquece de que ela precisa também, que ela tenha ao seu lado um homem, um macho, que precisa ser desejado sexualmente como homem. Página 50. É importante que a gente entenda que Deus valoriza isso. A Bíblia diz, o marido precisa ter a sua esposa, cada esposa precisa ter o seu marido. 1 Coríntios 7 diz que um não pode defraudar, deixar o outro ausente desse amor, dessa proximidade, de uma sexualidade sadia. Os cônjuges precisam agradecer. Página 51. Os pequenos gestos precisam ser elogiados. Os carinhos cotidianos precisam sorrir mais, brincar mais. Os homens precisam de companheirismo. As esposas precisam estar dispostas a rir com o seu marido. Às vezes você vai rir da mesma piada durante anos, mas sorria. Seja carinhoso, seja carinhosa. Fale para o seu marido o quanto você ama. Demonstre o seu afeto, demonstre o seu amor. Se você é casado, página 51. Invista no sexo, entendendo como um ato que precisa ser construído cotidianamente. E como um espaço em que as almas se tocam, se completam e se satisfazem. Cultive o amor eros na sua relação conjugal. É uma doação de Deus para o casal. É importante para o casamento. É importante que a gente ame filhos. É importante que a gente ame amigos. Mas este amor, o amor eros, legítimo, bíblico, ele só pode ser exercido em relações legítimas. Relações legítimas diante de Deus entre um homem e uma mulher, casados, que podem desfrutar da alegria desse amor ao longo do casamento. E claro, a Bíblia também fala do amor estorge. É aquele que é formado nos relacionamentos com pessoas com as quais nos comprometemos. O amor estorge é o mais difícil. É o amor sacrificial. É aquele amor, por exemplo, dos pais que se desdobrem em atos. O amor daquela mãe, daquele pai por um filho doente, por um filho deficiente, por uma pessoa que às vezes lhe magoou, lhe feriu. É o amor sacrificial. É aquele amor que a gente tem que vivenciar pelos nossos irmãos, por aquelas pessoas que muitas vezes nos expressam, mas que a gente dá. É um amor que é desdobrado em atos diários. Entre os irmãos demonstra lealdade, amizade, respeito, manutenção de vínculos de afeto. Entre os cônjuges é aquele amor daquela pessoa que fica, fica com o outro na dor, fica com o outro na doença, está presente na hora da dificuldade que não vai embora quando o dinheiro acaba, mas é aquele amor que é desdobrado em atos sacrificiais. É o amor mais difícil. É o amor, sem dúvida, mais trabalhoso. E geralmente é o primeiro que acaba em um relacionamento. Até porque amar de verdade, amar do ponto de vista distorce esse amor que suporta, o amor que vai até o fim, esse amor que é sacrificial, esse amor que ama mesmo quando o outro não devolve amor, esse amor que ama apesar de, este amor dá trabalho, amar de verdade dá trabalho. Há muitas pessoas que declamam o amor pelos outros, mas quando precisam transformar o amor em atos, não o fazem. Ame, ame de verdade, ame com esse amor, filho, esse amor de irmão, esse amor de amigo. Ame, se você é casado ou casada, esse amor eros, dedicando, claro, todo o afeto, todo o carinho, todas as carícias para aquela pessoa com quem você está casado. Ame, esse amor ágape, divino, o amor pela obra de Deus, o amor por Deus, o amor de Deus. Mas também, faça da sua vida um exercício de amor estorge, amando pessoas que precisam do seu amor, mesmo quando elas não demonstram, elas não devolvem. Ame, apesar de, porque amar de verdade dá muito trabalho, mas sempre é fundamental, porque é a expressão maior do amor de Deus através de nós, do nosso fruto, dessa virtude tão importante que é o amor. Deus te abençoe, que nós, todos nós, possamos demonstrar o amor em todas as suas formas, em todas as suas faceiras. Deus te abençoe.